E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque, olha isso, tamo no rolê aqui de XJ. Mano, vocês estão com saudade dos rolês de XJ? Eu tô demais, tá ligado? Eu tô com saudade demais dos rolês de XJ. Faz um tempo que a gente não pega a XJ e dá um giro, que a gente tava viajando. Chegamos aí agora, né, praticamente. E, olha isso, o troço tá berrando. Enfim, acabei de abastecer, tava na reserva e vral, vral na diagonal. Vamos que vamos. Deus no comando, né, rapaziada? Lembrando aí, ó, pra quem tá chegando aí agora, não esquece de se inscrever no canal, porque todo dia tem vídeo novo aqui, todo dia, às 11 e às 5 da tarde. Na última semana rolou um atraso, tá ligado? Mas foi por conta da viagem. Vamos botar ordem nesse negócio. E, bom, vamos que vamos. O assunto que eu vou falar com vocês hoje é sobre o tal do Bolsonaro, né? Muita gente tá falando do Bolsonaro, eu ouvi que tá rolando treta sobre o Bolsonaro. Pessoal aqui do meu canal falando de Bolsonaro. Tem gente que me pergunta do Bolsonaro. Então, vamos falar do Bolsonaro. Tá ligado? O Bolsonaro foi eleito presidente, né, que vai assumir a presidência do país em 2019. E, rapaziada, o que que vai ser do Brasil agora? O que vai ser do Brasil? Vai ser tudo festa. Igual é, tá ligado? O Brasil já é uma festa, né, mano? Então, isso aí não vai mudar muito, sabe? Só que eu acho, rapaziada, que essa mudança também não é pra pior, sabe? Vai dar tempo da gente ver o que que ele vai fazer, se ele vai cagar com tudo ou não. Se ele vai ser um bom presidente pro país. Mas, até o momento, tipo, que nem a última decisão que ele tomou, ele... Ele indicou um ministro da ciência, sabe? O governo, ele tem vários ministros. Eu não lembro certinho quantos ministros tem, sabe? Mas tem o ministro da justiça, o ministro da ciência, tem o ministro da educação e por aí vai. E o que eu peguei, fiquei sabendo disso, eu peguei e fui dar uma pesquisada, sabe? O antigo ministro da ciência, o cara do governo do PT, mano. O cara é corretor de imóveis. Vai vendo? O cara é corretor de imóveis. O que que o cara é ministro da ciência, mano? E agora, o Bolsonaro indicou um astronauta brasileiro chamado Marcos. E, mano, com certeza deve manjar muito mais pra estar ali do que o cara que vende apartamento, vende casa, aluga imóvel, tá ligado? Corretor de imóveis. Nada, tipo, contra o trabalho, né? Que o cara já fez. Só que, mano, ali, tipo, é indicação por interesse, sabe? Porque o cara não tem conhecimento. É igual você colocar um cara que arruma moto pra arrumar poste, tá ligado? Pra arrumar semáforo. Não faz sentido, tá ligado? É igual você colocar eu, que sou gordo, pra fazer dieta. Não dá certo. Não dá certo, mano. Não dá certo. E agora tá geral assustado com isso, né? Geral tá assustado. Eu também, galera. Mas, bom, vamos pegar, vamos pensar positivo. Vamos pensar que vai dar tudo certo pro nosso país. Que os carros aqui vão ficar baratos com as motos também, PVA também, né? Vamos rezar, né, rapaziada? Fora do Brasil, um carro de luxo daqui é muito barato. Enquanto aqui custa o preço de uma casa. E se Deus quiser, isso pode melhorar o dia, né? Vamos rezar. E várias outras coisas também, né, mano? Tem muita coisa que dá pra colocar na ponta da caneta que pode ser melhorada. Ai, ai, vamos ver esse chijotão. É, Vral, filho. Vral. Tem um rapaziada aí que falou que não tava trazendo o motovlog do canal. Galera, tem motovlog aqui praticamente todo dia. Esse canal aqui é 100% motovlog. Se não falar que é 100%, é 98%, tá ligado? Porque tem muito vídeo de moto. Canal de motovlog. Loucos da cabeça. Mano, o chijotão passa, velho. Fica geral olhando. Geral fica olhando pra moto, mano. Tipo assim, dá vergonha, pô. Nossa senhora. Nossa senhora que o bagulho aqui tá causando, hein? Cê é louco. Cê é louco. Escapou só o cano. Berra mais que a Z1000, será? Eu acho que berra mais que a Z1000, mano. Sério, mano. Eu acho que o barulho da XJ é mais forte que o da Z1000. Eu acho, pelo menos eu acho, tá ligado? O chijotão, que berra demais, demais, demais. Berra demais. E um menino ali no carro, acho que ele acompanha o canal, hein, mano. Porque ele ficou olhando a XJ. Um salve aí, rapaziada. Olha. Que barulho bonito, mano. Que barulho bonito. É louco. O barulho da XJ não tem igual. Não tem igual, mano. Ela se chama no barulho, mano. Olha aí, a reduzidona, maluco. Nossa senhora. Seguindo o Robo, né? A cena é o filme inteiro, parceiro. XJ, 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 já tá com nós. Já tem tempo, hein, mano? Já tem dois anos, hein, XJ. Muito obrigado por tudo, minha companheira. Minha companheira. E lembrando aí, galera, pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E lembrando, tá chegando super rápido. Então, já corre lá. Garante a sua que eu tô enviando aí. Pra todo lugar do Brasil. Tá chegando muito rápido. Logo, logo, vai ter os bonés, né? Aí do canal. O bonézinho do canal. Tá saindo, tá ligado? Tá em projeto. Tem que fazer tudo certinho. Tem que pegar as amostras, mandar fabricar. Eu acho que vocês vão gostar, tá ligado? Eu acho que vocês vão amar. E vamos sortear vários bonés pra vocês também, né? Eu vou sortear lá no Instagram, né? Lá no Instagram que faço esse tipo de ação aí. E daquele jeito, filho. Bonézão 021. Vamos tentar fazer um boné tipo os que eu uso, tá ligado? Pra eu conseguir usar ele em todos os vídeos. Sem ficar um negócio muito repetitivo. E que vocês também gostem de usar ele não só por acompanhar o canal, e sim por se tratar de um boné top, tá ligado? Essa é a intenção. Vamos ver se vai dar certo, né, mano? Tipo, não é tão fácil fazer um boné. Mas a gente vai tentar. Se der certo, não sei. Mas tem que dar, né? Deus no comando, filho. Tem que dar certo. Igual o Bolsonaro, mano. Ele não sabe se vai dar certo. Mas tem que dar, né? Tem que dar. Se não der, mano. É complicado, verso. É complicado. Bolsonaro, Bolsonaro. Bolsonaro, Bolsonaro. Chijotão, causante. Causando, causando. Nossa Senhora. Tem que dar um rolê no turno de Chijota, hein, rapaziada? Vocês acham? A lesão no turno de Chijota vai ser pica. Ganha. Moleque do céu. Mano. O bagulho faz barulho, né? Você é louco, tio. Eita, sinalzinho. Fechou. Vou dar uma passada no lag aqui. Vamos ver se não encontra alguma interesseira por ali. Vou passar por ali. Já ali é da hora, tá ligado? Aê, sinal. O sinal abriu. Sobe, vamos. O lag das interesseiras. Vamos ver se não encontra alguma interesseira aqui, ó. Fim de tarde, tá fresquinho. Galera gosta de caminhar, hein. Deixa eu dar aquela reduzida. Senão não vê nada, né? Não vê nada. Senão não dá aquela reduzida. Pessoalzinho. A família aqui. Tem bastante gente ali fazendo piquenique ali, pelo jeito. Vamos ver lá pra baixo. Só uma passadinha de leve, né, rapaziada? Pra fazer os vídeos que eu faço, os trolados, a gente tem que andar esse aqui, mano. Esperar, tá ligado? Às vezes passa um dia inteiro. É, mano. Às vezes você chega assim no lago pra querer gravar a parada. Meio-dia. Você sai tipo seis da tarde, tá ligado? É trampo, mano. É trampo. E não é sempre que as meninas estão, tipo, por perto, né? A gente vê uma ou outra, mas tá numa situação mais difícil. E a gente de moto, pra entrar lá no meio, se a pessoa estiver longe, já não dá, né? Tem que pegar o bote certo. XJão. Mano, que saudade que eu tava da minha moto. É sério, viajando. Bati uma saudade da XJ aqui. Meu Deus. Saudade da XJ aqui. Meu Deus. Só quero ver. Será que vai com outro que me interesseira? Será? A moradia dá um salve ali. Duro aqui, tipo, é feriadinha, tá ligado? E aí... E bastante gente, tipo, tomando um caldinho de cana e tal. Bastante família. Claro que vocês podem ver que tá em carro pra caramba estacionado aqui. Tá em carro pra caramba. Aqui, né? Já trolou uma aqui. Carro pra caramba. Um monte de criancinha ali. Tomar um cuidado aqui, né, mano? Sai uma criança correndo ali do meio. Mano, é tão cuidado. Os caras passam correndo, né? Vai entender, né, mano? É... Tá meio complicado. Tem bastante gente, mas... Tá difícil encontrar um interesseiro, hein? Tá difícil. Ah, agora, mano. Quer saber? Fazendo o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu quero que vocês deixem a opinião aí. Do que vocês acharam. Vocês acham que eu tô certo ou tô errado? Ou não? Beleza? E, bom, vamos que vamos. Lembrando pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal. Lá no meu site. Que tá no primeiro link da descrição. Corre lá. Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau.